Por falta de informação, o produtor da agricultura familiar perde uma grande oportunidade de estar comercializando o que ele cultiva em sua propriedade através de editais de compra de alimentos que são disponibilizados pelas escolas nas redes estadual e municipal. E visando levar um pouco mais de informação sobre a forma que ele poderá vender o que colhe, foi realizado na última terça-feira o primeiro seminário de agricultura familiar. Gisleida Maria Nogueira, extensionista da EMATER, explicou que é necessário que o produtor de agricultura familiar fique mais atento às oportunidades que ele tem. É, o que a gente acredita é que às vezes por falta de informação deles mesmo, correr atrás, de buscar informação, de vir participar de um evento igual esse hoje, ele perde a oportunidade de estar fazendo melhores negócios, de ganhando dinheiro e de poder crescer mais. Tem muito produtor que se enquadra aqui em Patrocínio, que se enquadra nessa modalidade, está negociando, comercializando seus produtos, no caso aí para as escolas, através desses editais que são disponibilizados pelo governo do estado? Sim, todos os produtores da agricultura familiar, eles podem estar dentro desse programa, estar comercializando dentro desse programa, todos os produtores da agricultura familiar. O diretor administrativo e financeiro da Superintendência Regional de Ensino de Patrocínio, Valmir Eustáquio de Souza, informou como funciona o processo de aquisição de alimentos pelas escolas públicas. O processo de aquisição por parte da escola é feito através de uma chamada pública, essa chamada pública, ela contém o edital que ele é divulgado na imprensa oficial do estado de Minas Gerais, e mais ainda nós divulgamos através da EMATER e dos órgãos, das associações que compõem o grupo de agricultores familiares. Então ele pode procurar a EMATER, pode procurar a sede da superintendência, para que a gente possa estar prestando maior esclarecimento. Em tese, o produtor rural, que os produtos que compõem a merenda da agricultura familiar, são todos os produtos que, obviamente, compõem a nossa alimentação. Então, em regra, ou seja, a limitação que ele tem para a venda é através da DAP, a DAP permite que ele tenha uma venda de até 20 mil reais por ano, então ela tem essa limitação. De outra forma, os produtos, em tese, são todos aqueles que são passíveis de consumo, que compõem a nossa merenda escolar. Repórter Renato Oliveira.